Música Vai subindo, vai subindo, rodando que nem peão Vai subindo, vai subindo, rodando que nem peão Essa mina é toda, essa mina é maluco Essa mina é toda, essa mina é maluco Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo E encosta a mão na parede, vai empinar a bunda O que vamos, hein? Música Música A mulherada do baile vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer, rodando que nem peão Vai subindo, vai descer, vai subindo, vai descer, vai subindo, vai descer, rodando que nem peão Vai empinar a bunda Música Vai subindo, vai subindo, rodando que nem peão Vai subindo, vai subindo, rodando que nem peão Essa mina é toda, essa mina é maluco Vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo E encosta a mão na parede, vai e pina a bunda A mulherada do baile vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer Rodando que nem peão, vai subindo, vai subindo, vai subindo Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo Rodando que nem peão, vai e pina a bunda Legenda Adriana Zanotto